Usem essas ferramentas que a M&M tem, usem a estrutura do Centro de Qualificação e Gestão que a M&M tem para poder aprimorar sempre a gestão, para poder auxiliar nas dificuldades que tiver e usem também, explorem muito mesmo, a expertise do Sebrae. O Sebrae vem agora com esse programa da cidade empreendedora com 10 linhas de trabalho muito legais, que eu tenho certeza que, ao menos uma, encaixa na necessidade de cada um de vocês para a gente poder levar para os municípios. Então, a nossa ideia com esse projeto aqui também é despertar em vocês a curiosidade de empreender no serviço público e, quem sabe, por que não, ser premiado em Brasília como um prefeito que fez a diferença no território. E a nossa ideia com esse programa Cidade Empreendedora é realmente ajudar nessa agenda de desenvolvimento econômico. Nós estamos presentes aí nesse grande programa Desenvolve Minas. Desenvolve Minas